O assassinato dos advogados Marcos Aprígio Chaves, de 41 anos, e Franck Alessandro Carvalhais de Assis, de 47, mais uma vez mexeu com a ordem dos advogados do Brasil em Goiás. Pelas circunstâncias desse crime, pela forma, pela audácia com que aconteceu esse crime, as pessoas, os pistoleiros, eles foram audaciosos. Os advogados foram mortos dentro do escritório no setor aeroporto em Goiânia, no meio da tarde da última quarta-feira. Segundo a secretária, que presenciou tudo, dois homens, que se passaram por clientes, chegaram e pediram para serem atendidos. Minutos depois, eles simularam um assalto e atiraram na cabeça dos advogados. A secretária conseguiu se trancar em uma sala e gritar pedindo socorro. Os assassinos fugiram em seguida e até agora não foram presos. O corpo do advogado Marcos Aprígio, que é filho do desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Leobino Valente Chaves, foi velado diante da dor e revolta de familiares e amigos. O governador Ronaldo Caiado também foi ao velório. O Tribunal de Justiça de Goiás decretou luto oficial de três dias pela morte dos advogados. Já o advogado Frank Alessandro Carvalhais de Assis, que tinha 47 anos e era filho de um delegado aposentado, foi velado e enterrado em Umas, onde ele morava e também tinha um escritório. Somente esse ano, esse já é o quarto caso de advogados assassinados aqui em Goiás. De janeiro até agora, cinco advogados foram mortos em todo o estado. Em fevereiro, o advogado Hans Brasiel da Silva Chaves, de 31 anos, foi assassinado dentro do seu escritório em Aruanã, no nordeste do estado. Em abril, o advogado e ex-policial federal Silvio José Dourado morreu depois de ser atingido por vários tiros, na avenida T63, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Silvio estava numa caminhonete junto com o neto. No dia 18 de julho, o advogado Tiago Mendes também foi assassinado a tiros dentro do seu próprio carro. Segundo o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, os casos de assassinatos de advogados assustam não somente o estado de Goiás, mas todo o país. Nós precisamos traçar uma campanha, trabalhar uma campanha, para que isso não aconteça. Para que, de valorização da classe, de união da classe, para que a gente possa encontrar um caminho e resolver essa situação de união, de trabalho, para que os advogados não possam continuar passando por uma situação como essa. As investigações sobre o assassinato dos dois advogados correm em segredo de justiça. Estão sendo feitas pela Delegacia de Homicídios de Goiânia. Uma força-tarefa com cinco delegados e 30 policiais civis foi montada para prender os assassinos. Por enquanto, a polícia não fala sobre o caso. A Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás repudiou o crime e diz que vai acompanhar de perto as investigações, pedindo celeridade na prisão dos envolvidos. Em todos os casos, a atuação da Ordem foi bem contundente. Nós cobramos, sim, para que seja resolvido com celeridade, porque é essa velocidade, na resposta, quando você encontra os culpados, é que dá tranquilidade para a nossa classe. Obrigado.